Vamos falar de firewalls, IDS, IPS, sim, vamos falar de exploits e coisas mais divertidas. Eu comecei estudando ciência da computação na USP, mas não sobrava tempo para fazer essas coisas divertidas, então eu larguei, me formei em TI na Unicamp, fiz especialização de redes na Unicamp. Hoje em dia eu trabalho para RSA, para quem não conhece, é uma empresa de segurança multinacional, a MC comprou ela. Eu sou um dos primeiros que entrou na equipe quando eles abriram para combater o crime digital aqui na América Latina. Então eu participo de uma equipe que combate fraude digital aqui com foco na América Latina. Tenho um certificado de segurança também da CompTIA, mas nada demais. Bom, os objetivos. A gente vai discutir um pouco de como os ataques são realizados, discutir um pouco da reatividade da indústria, é isso que me fez fazer essa palestra, como isso tem mudado. A indústria de segurança, ela sempre foi extremamente reativa. Acontece algum problema e depois ela passa a reagir, depois ela passa a mudar. Isso não serviu, isso nunca funcionou, as coisas sempre continuaram inseguras, e principalmente a partir da Web 2.0, que a galera começou a perder muito dinheiro com isso, eles tiveram que mudar um pouco da consciência, mudar um pouco da forma de agir, para conseguirem ser mais reativos, para conseguirem ser menos reativos, ser um pouco mais proativo. Não fazer aquela forma clássica de que você espera ser invadido, aí que você percebe que você está cheio de problemas. A gente vai ver que ainda não está perfeito, ainda tem muita coisa para mudar, e vamos ver alguns casos de sucesso. Bom, beleza. Essa primeira frase aí, as empresas têm mudado a forma de encarar o software livre, eu estou me sendo repetitivo, um monte de gente já falou isso, mas a forma como eles encaram a comunidade, principalmente a parte hacker da comunidade, mudou mais ainda, mudou radicalmente. Eles passaram de tentar processar a galera, tentar proibir a galera de publicar coisa online, para agora pagar muito dinheiro para que publique, para que isso seja publicado. Então a mudança nos últimos anos foi radical, foi muito forte mesmo, criou todo um novo mercado, no qual envolve muito dinheiro, você consegue ganhar muito, e isso tem ajudado todo mundo. Então vamos estudar um pouco o que mudou, por que tem ajudado. E bom, se mudaram tanto, a ponto da Microsoft começar, que sempre tentou proibir, sempre tentou processar a galera que publica as coisas. Ao passo da Microsoft agora ter campanhas de você publicar o exploit, e eles te pagarem, te pagarem um bom número, é sinal que a gente está fazendo a coisa certa, é sinal que as coisas estão caminhando para um futuro melhor, principalmente quem é da área, quem gosta de fazer o seu pentec em casa, quem gosta de pesquisar, quem gosta de publicar, as coisas estão muito melhores do que 3 anos atrás, 5 anos atrás, quando você ainda tinha o risco de ser preso, ou na melhor das hipóteses você não ganhava nada. Só o fato de pôr seu nome e ganhar um pouco de fama. Agora a situação já está bem melhor. Bom, um exploit, para quem não sabe, basicamente, imagina que você está olhando para um software, e você percebe uma falha de segurança, e você quer publicar isso. Bom, normalmente a primeira coisa que você faz é descrever a falha que você encontrou. Vamos dizer que no Windows você percebe que se alguém aperta um botão lá, ele trava. Então você faz uma análise disso, e você publica explicando, olha gente, no Windows assim, assim, se você achar uma falha e você clicar, ele trava todo. Só que para provar, para facilitar a vida de todo mundo, você normalmente faz um programinho. Então você vai, cria o seu exploit, que é o que a gente chama, e publica junto. Que seria a sua prova de conceito do que você está falando. E o interessante é que quando você publica isso, normalmente a correção do bug é muito mais rápida, porque aí isso se espalha para todo mundo. Então, se você tem esse exploit e você mantém para você, muitas vezes quem fez o software que tem a falha, a Microsoft, a Sun, quem for, normalmente eles demoram para corrigir. E já teve muitos casos, e isso tem mudado, mas ainda acontece, da pessoa mandar um e-mail para a Microsoft falando, olha, tem uma falha. Te dou três meses para consertar. Eles não consertam, a pessoa põe online, em uma semana eles corrigem. Porque a partir do momento que você põe isso online, isso se torna público, todo mundo pode usar, liga um sinal vermelho muito grande. Então, sempre também funcionou como uma forma de você forçar eles a corrigirem. Só que aí tem também o outro lado. A partir do momento que você solta isso público, e se você solta um exploit bem feito, qualquer pessoa pode usar. E aí a gente começa a ter certos problemas que a quantidade de pessoas que começam a ter acesso a um conhecimento que é potencialmente muito perigoso, aumenta. É uma discussão muito grande, eu vou falar um pouco, mas não vamos nos alongar tanto, sobre como se soltar um exploit. Porque tem muita gente que gosta de soltar o exploit faltando parte, que gosta de soltar o exploit com um erro, justamente para quem não sabe nada, não conseguir utilizar. Por outro lado, se você precisa utilizar esse exploit de uma maneira correta, você quer testar seu ambiente, às vezes você também se complica muito, porque, por exemplo, quem trabalha com exploits, você vai ter todo tipo de interpretador, compilador possível, porque um solta em Porn, um solta em Python, um solta no Python antigo, no Python novo, em C, faltando coisa, e é difícil você ter conhecimento de todas essas linguagens. Então você também acaba perdendo um puta tempo corrigindo. E esse é um debate que continua até hoje. Tem muita gente que é contra você pôr público um exploit muito bonitinho, porque aí vai lá um moleque que não sabe nada, executa o negócio e sai aprontando. Particularmente, o meu pensamento, eu sempre tive que eu prefiro que você coloque público, porque para mim o importante é eu saber. Se todo mundo vai saber, não me interessa. A partir do momento que você sabe, você corrige, azar se vai ser 10, 100 ou mil pessoas que vão tentar atacar o seu servidor. Você sabendo, você conseguindo criar as regras para se proteger, você conseguindo ou baixar, ou mesmo tirar o serviço do ar, se não tiver o que fazer, pelo menos você sabe. Para mim, o pior é quando tem esses exploits que estão tão no underground e que um pouco de gente sabe, você acaba não sabendo, e aí você está correndo um risco muito grande. E está essa discussão, se ainda é boa ou não. Ela ainda é um pouco controversa, ainda tem empresas que não gostam. A forma correta de se fazer hoje, que a maioria aceitou, mas você não é obrigado a seguir, é que você cria o seu exploit e você envia para a empresa que fez o software, que você criou o exploit. Então, se você achou algum erro, por exemplo, no Windows, você manda para a Microsoft e normalmente você faz um acordo de um prazo. Então, você fala, olha, eu te dou três meses para corrigir esse erro que eu estou mandando. Em três meses eu vou publicar. E aí, normalmente, em troca de você esperar, a Microsoft normalmente faz uma propaganda para você, por exemplo, as empresas soltam, falando, corrigimos uma falha tal que foi descoberta pelo Ramiro tal em tal dia. Não que eu tenha descoberto nada de interessante, mas o nome da pessoa que fez. Só uma coisa, tem muita gente que tem medo de que, ah, não, mas se só tem dez pessoas que conhecem uma vulnerabilidade, eles não vão chegar no meu computador. E aí, eu queria lembrar que o mundo é pequeno, o mundo na internet é muito pequeno. Hoje em dia, acabou essa ideia, é bem comum essa ideia de ataque estar guetado. se alguém te invadiu foi porque o cara acordou e falou, eu odeio a sua empresa, hoje eu vou invadir. A chance de você simplesmente ter caído num scan massivo que o cara fez e nem sabia o que estava passando e pegou a sua empresa é gigante. E é muito rápido hoje em dia fazer isso. É literalmente, estamos num ponto que é literalmente rápido você escanear toda a internet. Então, por exemplo, se eu sei uma falha no Apache de tal coisa, é muito rápido criar um script e sair escaneando a internet inteira. Então, não é mais pessoal. Não é que a pessoa acordou e tem muita empresa, eu já, quando eu comecei, eu falava de segurança e os caras falavam, não, mas ninguém vai querer atacar a minha empresa. Não, não é assim, não é que alguém acordou, olhou para a sua empresa e falou, não, é porque você cai. O Shodan, por exemplo, aquele primeiro, é um site que eu estou demonstrando, fez isso. O cara escaneou a porta 80 da internet inteira, pegou a resposta e publicou isso online. Você consegue pesquisar em cima do site dele. Então, você está curioso, eu quero procurar servidores e esses antigos no Brasil. Você põe lá a região Brasil, dá o search e ele te levanta. Eu quero procurar webcams. Você procura lá webcams e tal, ele te retorna um monte de site que quando ele escaneou a porta 80 e pegou o retorno do get, veio que tinha webcam. Esse Ascenda Group foi um negócio que os hackers fizeram de separar também por IPs, também fazer escano massivo. E também se a gente tem as botinets. Eu peguei essas estatísticas, eu vou pôr a referência, que eu peguei umas botinets, essas não são as maiores. E a primeira lá já tem mais de um milhão de computador. E ele também. Ele soltando isso, ele tentando fazer o escano, é muito rápido para pegar toda a sua internet. Então, um pensamento que a gente tem que mudar quando você pensa em ataques, não é porque a sua empresa é pequena, não é que a sua empresa de repente não tem muito valor, que a galera vai perder tempo. Você não perde tempo mais tentando invadir. Você normalmente tem esses exploits, você tem as falhas e você bota todo mundo. Óbvio que tem as recessões, bancos, grandes empresas, que a galera perde um tempo. Mas no geral, você acaba sendo invadido porque você entrou no meio do range de IP que o cara estava procurando a vulnerabilidade. Então, e para mim, por isso que é muito importante que isso seja público mesmo, que os exploits sejam públicos. Porque se tiver pouco, uma pessoa só, ele já pode te achar. Não tem essa ideia de que, ah não, mas é um americano, ele não vai procurar empresas no Brasil. Ele vai, vai acabar caindo no range de IPs dele e você vai cair. Que, por exemplo, e o próprio awareness que cria. Essa era o que acontecia numa falha do Code Red e também foi, o cara fez uma botinete, era uma falha de overflow remota, ele pegou um monte de PC, isso já faz um tempo e ele trocava as páginas por essa página aí. O curioso do Code Red é que quando o Code Red entrou no cenário, já tinha a correção para falha. Então, não foi que ele usou um old day, um zero day que o pessoal chama. Zero day que a gente fala é quando você coloca um exploit que ainda não foi corrigido. Então, se você coloca uma falha online e essa falha ainda não foi corrigida, a gente chama que você está colocando um zero day que ainda não teve tempo para corrigirem. E um exploit normal você pode soltar exploits que já foram corrigidos. E o interessante desse caso é que o cara pegou um monte de PC mas tinha já a solução. Então, mesmo assim, caiu. E o que faltou? Faltou o awareness, faltou o pessoal que rodava esse IS saber o que estava acontecendo e saber que tinha que ter atualizado. Por isso que, pelo menos, eu, alguns outros concordam comigo que a gente é meio que vai pelo terror mesmo. Quanto mais você botar e mais se assustar o pessoal pelo menos aí você fica mais esperto. Porque, por exemplo, nesse caso o cara não usou nada de novo e hoje em dia ainda tem o Shodan, se você procurar, você ainda tem apaches antigos, você vai... você ainda encontra muita, muita coisa desatualizada, coisa antiga e o pessoal mantém porque não tem esse conhecimento da falha de segurança, não tem o conhecimento de que você vai ser cedo ou tarde, você vai ser escaneado, que alguém vai tentar te invadir. Quem aqui é administrador de servidor, com certeza já viu no log algum porte-scan. Eu já vi até no meu roteador já está saindo. Então, é muito comum e é muito mais comum ainda do que o pessoal pensa. Ainda não se criou esse tipo de mentalidade. e eu particularmente sou um dos que defendem que para criar essa mentalidade já que não se cria por bem, você falando que é importante e se cria soltando tudo e falando, ó, as coisas que estão acontecendo é melhor você se cuidar. E eu... pelo menos para mim funciona muito. Eu dou aula de PHP também não... às vezes como um projeto paralelo e quando eu vou falar de segurança eu não gosto nem de falar de PHP, eu já gosto de dar aqueles exemplos que a gente encontra no YouTube invadindo o Windows XP. Porque aí você mostra escanear as portas, usa o Metasploit, usa os exploits que existem só para dar um choque no pessoal, sabe? Só para quando ele vê e fala, nossa, é assim que funciona, como é simples, como você pode estar no meio disso tudo. E, bom, agora vamos imaginar que alguém aqui está trabalhando com segurança, achou interessante. É um trabalho criar um exploit, desenvolver um exploit, principalmente hoje em dia que a gente tem sandboxes, tem tanta coisa, é um trabalho muito grande. Então vamos imaginar que você saiu daqui, você se animou e você resolveu fazer esse trabalho. Você vai passar um bom tempo, algumas partes são bem divertidas, mas algumas partes são até meio entediantes, tentando fazer fuso no sistema, ficar mexendo, mexendo. E você conseguiu, você achou. Então imagina que você está nesse ponto de, nossa, que legal, achei uma falha que me permite derrubar qualquer Apache, atualizado. Aí vem a próxima pergunta, o que você vai fazer com isso? Você pode utilizar, se você resolver ser um criminoso, que você quiser aprontar alguma, você pode utilizar. Hoje em dia, é uma minoria que você vê isso fazendo para utilizar. Há muito tempo atrás, antes de começar esse negócio de Web.2, tudo você utilizava para zoar, que era aquela época que os vírus escreviam coisa na tela, que você fazia essas brincadeiras. Hoje em dia, a situação já é muito mais séria, ninguém mais faz isso só por prazer, pequenas exceções, mas acabou muito. A ideia por trás, hoje em dia, quando você invade um PC, invade um site, é justamente você não ser notado. Então toda aquela brincadeira de você pegar aqueles primeiros vírus de Windows, de DOS, de congela, pôr uma setinha, inverte o mouse do cara para ficar zoando, isso acabou, porque agora você consegue ganhar dinheiro se você fez isso. Então não vale a pena você alertar o usuário, ei, eu estou aqui, que ele pode dar um jeito de tirar o vírus ou o servidor pode ser, pode dar um jeito de te remover. Então a ideia é você ficar o mais low, o mais tranquilo possível. Então, beleza, vamos lá. Você ainda já descobriu o seu exploit. o que você pode fazer? Vender no underground dá bastante dinheiro. Infelizmente, por causa da minha questão do trabalho, eu poderia vir aqui palestrar, mas eles teriam que fazer toda uma censura prévia do que eu iria falar. E como eu acho que não está na filosofia do Fizzle eu apresentar algo censurado, resolvi fazer essa apresentação fora da RSA, então nada do que eu estou falando é do meu trabalho na RSA ou é a opinião da RSA, é a opinião minha. só que infelizmente tem alguns materiais que eu não pude trazer. Mas vendendo no underground você consegue, você consegue muito dinheiro. Tem muita gente pedindo, muita gente querendo comprar essas coisas. Então vai chegar uma opinião. E teoricamente é uma filosofia que crime que você está cometendo. Nem vamos entrar agora na questão legal, a gente vai discutir depois, mas entre na questão moral. Vai de cada um. O que você acha? Porque você não vai estar invadindo ninguém, você não... seria como você vender uma arma. O que o cara vai fazer com essa arma não é com você, mas é uma questão meio moral, meio cinza, mas você pode ir vender. Com paciência. Como eu falei, publicar era uma coisa que funcionou muito no começo, principalmente para quem queria trabalhar de casa e queria melhorar o currículo. É uma boa você publicar uns bons exploits. A gente tem caras como no Brasil, tem muito cara bom fazendo isso, que fica só publicando e trabalha como freelancer e pega alguns serviços e é interessante para você colocar no currículo. Eu já vi pelo menos umas três. A última que eu vi foi a Sucuri, que é uma empresa que faz Web Application File para WordPress e coisas do tipo, que eles pediam. Eles, olha, estamos procurando pessoas que têm exploits publicados. No caso, tinha publicado num site que é o CVE, que você publica a falha, tem um jeito formal de publicar, você não pode publicar de qualquer jeito, mas eles estavam buscando pessoas que publicavam isso. e particularmente se eu fosse responsável, se a RSA abrisse uma vaga e chegasse um currículo cheio de CVE, cheio de exploits publicados, eu ia achar super legal, pelo menos tem que chamar o cara para conversar. Só que ainda assim, não dá dinheiro diretamente, então você pensa que você perdeu muitas horas e você só vai ganhar um, digamos assim, um pouco de fama, que às vezes basta, às vezes não. Avisar o fabricante, comunidade, que é o jeito certo de fazer, que é o que a gente já discutiu aqui de você avisar, você provavelmente vai fazer. Até aquela de fazer nada, mas aí você perdeu todo o seu tempo, isso daí ninguém vai fazer. E, bom, agora só para deixar a gente estar falando de passar exploits, passar conhecimento, a gente vê como que a gente trocava conhecimento no passado. Eu tirei esses prints aí, mas o da direita, por exemplo, é de um Zine de 85, não era nem nascido. Mas eu, particularmente, eu gosto muito de história da computação, eu gosto bastante de história da segurança e eu me divirto lendo essas coisas. Para quem gosta, para quem quer saber como que era a parte roots, mesmo o começo do negócio, eu recomendo que procurem. Esse daqui, o Axor, é um brasileiro, se não me engano, a primeira edição dele foi de 96, o Barata Elétrica, alguma coisa do tipo, era mais antigo também. E neles você vê coisas de assembly, eles passando o número de telefone para conseguir fazer as conexões, é coisa muito antiga e muito legal e o pessoal por trás desses Zines manjava muito, muito, e eu acho bem divertido. Só que também, a gente entra naquela que não era um conhecimento trivial. Não era qualquer um, você ler esses Zines e conseguir pôr na mão, entender o que ele está falando, dava um trabalho muito grande. Que era a época que, eu sei que muita gente, por exemplo, esse Axor, ele é um pouco mais do true, era da galera mais pesada, ele mostrava senhas mesmo. E essa galera, até hoje, gosta dessa época que as coisas eram um truque, você não podia dar um SQL Injection porque você copiou da internet, que você tinha que entender o que você estava fazendo e era das épocas da computação um pouco mais antigas. Eu, quando eu comecei, eu comecei bem novo, mas a vida já estava bem mais fácil, você já conseguia já, tinha uns programinhas, você já não precisava realmente entender. Metade do que esses caras põem, metade não, mas talvez um terço é assembly. E às vezes é assembly com erro, que o cara fala, você procura onde estão as memórias, vai mexendo. Isso daí não é nem um pouco trivial, nem hoje em dia você fazia. Galera nessa época, sem informação, sem Google, conseguia. Hoje em dia, felizmente, ou infelizmente para alguns, a coisa mudou bastante. Aqui eu trouxe alguns sites que mostram exploits, que você poderia publicar. O da direita é o exploitDB, está ali a quantidade de exploits que ele tem. Aqui é o storm, e ali eu tenho um exemplo de um CVX, que seria o jeito mais dentro dos padrões para você publicar sua falha. A gente pode ver a quantidade de coisa que tem, isso é público, você pode entrar, qualquer um pode entrar, pode ler. E já facilitou bastante. A gente também começou a ter os programas, que estão facilitando muito a vida. O Kali Linux, para quem não conhece, é uma distribuição Linux, que simplesmente o cara pegou tudo que é a ferramenta de segurança que você precisa e já instalou. O que não é tão trivial, porque, por exemplo, você pega o Python, você vai ter que ter a versão nova do Python junto com a antiga, e fazer tudo rodar redondinho. Para quem gosta, eu pelo menos, eu usava o Backtrack, que era a versão antiga. Facilita muito a vida. Muito mesmo. Bom, ali tem o SQL Map, na direita, acho que dá para ler em amarelo, também que é um programa para testar SQL Injection. Coisa do tipo, não tinha quando eu comecei, então você tinha que conhecer SQL, você tinha que ficar, abrir um shell e ficar testando, testando. O SQL Map é muito poderoso. Isso significa que, e eu vejo, que eu fico bastante nos fóruns, eu vejo pela dúvida da galera, que tem gente que não sabe nada de SQL, mas o cara não conseguiria fazer um SQL usando SQL Map, dando SQL Injection. esse negócio de conhecimento, não faz muito tempo, que em um dos fóruns que eu vi, postaram um programa, um tutorial de um programa para Linux, qualquer coisa, e estava um cara, mas como que eu executo isso no Windows? Sim, tranquilo. E aí um cara xingou ele, e o terceiro reclamou do cara que xingou. Não, ele só está aprendendo, você não pode ser tão bravo com ele. Tá, ele já está aprendendo, mas pelo menos entender um ponto barra, e ver que você não vai rodar no Windows, era tipo, o mínimo. E o pior de tudo, a gente dá risada desse povo, mas se o cara pega o SQL Map, põe menos 1 e põe um site, ele vai se invadindo um monte de site. Essa é a parte triste. O nível de conhecimento hoje, necessário para você fazer merda, óbvio que você não vai conseguir entrar no site do FPI, coisas maiores. Mas a quantidade de merda que você consegue fazer com zero conhecimento, nessas minhas aulas de PHP que eu gosto de dar, eu faço esse exemplo, eu crio uma aplicação, vulnerava SQL Injection, e falo, vamos procurar só com todo o tutorial da internet, sem fazer nada. Passo a passo. E você vai no passo a passo e você consegue realizar. Óbvio que aí eu também facilito, eu ponho uma bem na lata, só que depois você entra no Google, entra para procurar site, você acha rapidinho. É como eu falei, por exemplo, você pensa que ninguém vai pegar o seu site, mas tem o que a gente chama de Google Docs, que é basicamente utilizar o Google para procurar sites vulneráveis. Então, se você quer testar SQL Injection, você sabe que o cara vai ter que ter algum tipo de parâmetro que vai no SQL para você poder alterar, então você pode ir lá, você vai em url, alguma coisa, você usa o Google, retorna vários sites que tem news.phpid igual. Você sabe que esse ID, a chance de ir para um SQL é muito alta, então você já usa o Google, parceia o resultado do Google, os mil primeiros resultados, põe no arquivo e roda SQL Map. Então, de novo, se o seu site cair no meio, não é que eu procurei, é que você usou, deu azar de que você tem aquele arquivo news e eu estava tentando brincar de SQL Map. então uma coisa que eu vou bater bastante a tecla nessa palestra que eu sinto que ainda não pegou é dessa ideia de que vão tentar te invadir, não interessa se é pequeno, se você é médio, é que você vai cair numa dessas buscas gigantes, a chance de você cair é alta. Então, para manter, porque eu já ouvi várias vezes, a gente continua ouvindo, essa desculpa de que não, eu sou pequeno, eu estou, não colo. Cedo ou tarde, vão tentar te invadir, então é bom que você esteja protegido. O bom é que como esses casos de você tentar ser invadido, esses casos em massa, a pessoa não tenta muito. Normalmente, eles são extremamente automatizados, então, às vezes você está vulnerável ao SQL Injection, só que você está numa query tão atrapalhada, tão às vezes complexa, que o SQL Map não pega, então acaba passando. Agora, se você for daquele que está tudo aberto, opa, valeu, se você for de um daqueles que está tudo aberto mesmo, aí complica um pouco a situação. E o John the Ripper, esse é das antigas, uma tool para você craquear password, ele tem uma série de ferramentas junto, uma série de opções, ele é muito clássico e esse daí ele está aí desde sempre. Esse daí foi por anos que eu me lembro uma das primeiras coisas que realmente facilitaram a vida e era fácil de achar e continua bom até hoje. Mas bom, eu discuti tudo, fazer exploits, eu sei que a filosofia aqui do pessoal não é tão voltada a dinheiro, mas tem que pagar as contas, tem que comprar o PC novo, tem que fazer tudo, então, não custa nada você ganhar um dinheirinho. Então, eu trouxe alguns exemplos de quanto estão pagando alguns desses bodyhunts. E isso aqui, anos atrás, era impensável. Era impensável que você ia ter, por exemplo, aquele primeiro lá da Google, que você, a Google também é dos mais novos, mas a HP, por exemplo, esse prêmio aqui da Pound to On, Pound to On é uma conferência que começou voltada mais para a browser, que a ideia é que vão times de especialistas em segurança e eles tentam invadir browsers novos. Então, você tem o dia do Internet Explorer, Firefox, Google, e a ideia é explora esses browsers e consegue fazer alguma coisa e eu te pago. E você põe um browser atualizado. E a HP, agora ela, de um tempo atrás, acho que todo mundo ficou sabendo dos problemas que a HP passou e tudo mais, e ela está se reestruturando, ela vai entrar em cloud muito forte, ela investiu mais de um bilhão, tudo, e eu acho que ela ligou a luzinha de ter que se preocupar mais em segurança, coisa que elas nunca fizeram nas impressoras, nem nada, se alguém já testou fazer um teste de penetração nas impressoras, é bem interessante. E aí, olha o dinheiro que ela está dando para essa conferência, para a galera ir lá para fazer. O do Google em cima, você pode ver que eles nem exigem o exploit, paga menos se você simplesmente der o seu report de alta qualidade, mas ainda assim paga. E pô, 15 mil dólares, 7 mil dólares, 4 mil dólares, esse prêmio do Facebook para um brasileiro de 80 mil reais, também foi bem interessante, o cara tinha achado uma falha, se eu não me engano, quando você colocava no esqueci minha senha, que tinha um negócio que ele já tinha pesquisado, era uma pesquisa dele, era um protocolo que ele conhecia muito, ele viu que o Facebook usava aquilo que ele já tinha escrito, resolveu testar a segurança do negócio, e conseguiu ganhar uma bolada. Quer queira, quer não, se você quiser viver disso, hoje em dia, você já consegue. Esses são só alguns dos exemplos, mas é isso que eu falei de começar a ser menos reativo. A partir do momento que a Microsoft vai lá, e você tem, por exemplo, esse da Microsoft, ela pagando 100 mil, para quem conseguiu fazer os bypass das coisas novas que eles criaram no segurança. a partir do momento que eu vou lançar um Windows, mas eu entrego ele antes, uma versão beta, e pago para quem achar uma falha de segurança, eu já deixei de ser reativo. Aí é finalmente a indústria mudando, de esperar tudo, tudo a casa cair, de esperar ter um problema grave, ver isso o público e depois corrigir. E às vezes ainda, por exemplo, os problemas de Java, às vezes eles até negam que tem o problema ainda, isso que é o pior. Às vezes eles ainda demoram para admitir que tem um problema. hoje em dia, com o IPv6, que a gente está começando a querer ter uma adoção maior do IPv6, isso é uma das coisas que elas ainda não batem. A Microsoft, se você manda erros na implementação do IPv6 dela e você não ganha nada porque ela está falando não, é erro do IPv6, não me interessa. E ainda não, para ver que ainda não está perfeito. Mas, para a gente já ver essa mudança de paradigma, essa mudança de pensamento, do tipo, pessoas, principalmente agora, com tanto dinheiro que a gente tem na internet, pessoas tentando te atacar vão ter. sempre vai ter. Pessoa trocando informação de segurança, você pode tentar cair matando também, essas pessoas sempre vão existir. Então, meu, chega uma hora mais ou menos o que está acontecendo agora finalmente com a indústria do entretenimento, com as gravadoras. A ideia original era o quê? Ninguém compartilha música. Vamos tentar fazer isso, vamos ver se a gente consegue fazer a galera parar. Não conseguimos? Tá bom. Vamos então aceitar a realidade e ver como fica melhor para a gente. Aqui foi a mesma ideia. A ideia original se você pegar das grandes corporações foi, vamos tentar proibir a galera de soltar essas coisas públicas. Vamos tentar cair matando, vamos processar. No começo, a gente tinha diversos hackers sendo processados porque invadiram, mas não fizeram nada. E aí você via aquelas listas e você tinha que inventar por que você está culpando ele. E hoje em dia, não, hoje em dia eles mudaram, eles já estão mais aceitos, a única coisa que eles pedem é que, olha, faça do meu jeito. E aí já tem uma filosofia que tem gente que não gosta. Tem gente que acha que, por exemplo, aquilo que eu falei de você mandar primeiro para a empresa para depois publicar é errado. Tem gente que gosta que você solte isso para o público. Mas a maioria, eu pelo menos particularmente não vejo grandes problemas em você fazer o caminho correto. E tá aí. Então, para alguém que se interessa você pode ver, pô, acaba se tornando um trabalho bem legal porque você pode trabalhar da sua casa fazendo o que você gosta no seu estilo. Você consegue ganhar o nome ainda. As empresas mantêm isso de realmente botar o nome do pesquisador que fez. E agora que você consegue ganhar o dinheiro, agora a gente já não caiu naquela questão cinza que era para você vender no underground. Agora não. Agora você está realmente vendendo de um jeito totalmente legal, totalmente bonito. E aí, pô, é o segundo dia, acho que é a quinta vez que eu estou vendo alguém falar do Snowden e acho que vão continuar falando, vai ser chato, vai ter que bater. mas o Snowden ele trouxe também uma mudança de paradigma em segurança que foi bem interessante porque se você pegar, por exemplo, a Defqon ou aqui no Brasil a Hackers2Hackers todo ano a Black Hat todo ano essas grandes conferências de segurança sempre tinha alguém falando que estamos sendo monitorados. Sempre subia o carinha paranoico com aquele negócio na cabeça falando que estamos sendo monitorados e nós tínhamos realmente boas evidências de que os governos e principalmente o governo americano se quisesse conseguiria de fato monitorar. Mas eu se eu tivesse que apostar até o Snowden ter chutado o balde eu acreditava que eles iam atrás de pessoas que eles achavam não achava que era tão generalista assim. Na área de segurança a maioria do povo é meio paranoico então eu vou dizer que eu talvez tivesse a visão mais errada a maioria batia o pé e falava que não estão olhando tudo mesmo mas eu não via tanta evidência você via evidências uma aqui outra ali que você acabava culpando como coisas pontuais por exemplo a ideia de você ter equipamentos ter software com backdoor isso é do começo da internet e você sempre culpava às vezes você culpava o programador que fez aquilo resolveu pôr um backdoor às vezes você achava que podia ter sido a empresa mas imaginar que isso não que era uma super conspiração que era os Estados Unidos envolvidos de juntar todos os pedaços eu não chegava nesse nível não sei se alguém aqui chegava mas quem chegava estava certo e o que ele trouxe de interessante para a gente para a comunidade de open source foi o que esse cara está falando porque a ideia de que o código open source é mais seguro eu tenho minhas dúvidas e esse ano foi o primeiro ano que eu posso dizer isso com um pouquinho mais de clareza porque ano passado a gente teve mais falhas críticas de segurança em software open source do que nos grandes softwares privados normalmente era Windows sempre em primeiro dessa vez já teve mais coisa para Linux esse foi um ano que saiu muita falha de segurança Hurtbleed CellShock todo mundo ficou ouvindo sobre essas coisas nos últimos tempos então em termos de segurança foi um ano complicado para a comunidade mas por outro lado o que o Snowden trouxe para a gente é uma coisa nova você pôr um backdoor num sistema open source é muito difícil não é impossível mas é muito mais complicado do que você pôr um backdoor num sistema comum qualquer fechado que você compra eu não sei se alguém já viu eu não faço parte mas tem gente na RSA que faz a parte de engenharia reversa e nossa é muito complicado se você fosse ter um time para fazer engenharia reversa em todo software que você tem software fechado para garantir que não tenha um backdoor que você não sabe como esse backdoor é ativo que você não sabe o que que passa não dá é literalmente impossível nesse caso e se a gente ver a frase desse a frase é só para dizer isso daí é o open source survey eles fazem todo ano é muito interessante eles entrevistam CEOs estudantes trabalhadores normais e aí eles fazem projeções do que aconteceu do open source esse é o do ano passado que foi justamente quando estourou toda essa questão do Snowden de surveillance e ele trata duas coisas interessantes a questão do backdoor que particularmente a gente sempre soube que existe mas não se importava tanto porque você acreditava que num nível maior a gente tivesse menos e uma coisa que ele trocou é aqui no final que ele falou a escolha dos algoritmos dos melhores algoritmos isso foi um problema complicado um problema que a RSA estava no meio eu nem tinha entrado na RSA nessa época mas que foi falado nada comprovado que a RSA tinha escolhido algoritmos de segurança que não eram seguros por querer que eram ruins porque vocês sabem vocês já viram criptografia você depende muito muitas vezes de um gerador de número aleatório você depende de N coisas que se uma delas for ruim por exemplo se o seu número aleatório que você está gerando não é tão aleatório assim você já pode comprometer todo o sistema e isso foi uma coisa que foi a primeira vez que eu vi alguém realmente preocupado que por querer estavam escolhendo o ruim que você as vezes escolhe um ruim você escolheu você não sabia você criou um novo que lá na frente você foi descobrir que tinha uma falha isso tudo bem isso acontece e vai acontecer para sempre que você por querer que você por querer vai estar lançando algo que você diz que é seguro que aquele algoritmo funciona mas na verdade ele é falho ele é ruim isso foi uma das coisas que o Snowden trouxe à tona que mudou muito que mudou muito o pensamento da galera e isso e isso para o open source é muito bom porque a gente ganha coisa que como eu falei não tem como você sozinho ter uma equipe para garantir que o software privado não está fazendo um software privado o cara vai escolher o algoritmo que ele escolheu ele por querer pode ter escolhido um ruim não te contar no open source se você for escolher a criptografia vai ter uma discussão vai ter uma conversa e a chance que a galera em si em combinado vai escolher um algoritmo fraco por querer porque querem fazer algum tipo de problema eu considero nulo então o que ele está trazendo e se vocês podem ver os surveys de todos os anos e o desse ano eles não falaram isso de novo agora que o Snowden acalmou ninguém quis trazer à tona isso como o mais importante mas ainda tem que ficar como aceito essa ideia de que você por querer vai ter os backdoors e o pior que por querer você está escolhendo algoritmos ruins que você está escolhendo uma segurança ruim com a intenção de realmente de que ela seja ruim não porque você fez uma atrapalhada como foi o caso do Heartbleed lá o cara pôs um if meio duvidoso se não me engano um código pequeno e complicou todo mundo isso no OpenSource acontece foi bom isso sair também para a gente tirar um pouco essa ideia de que não só porque tem a comunidade não vai ter falha eu estou batendo o pé que eu estou sendo meio repetitivo essa também é uma das coisas que a gente tem que ser repetitivo a segurança 100% ela não existe então sim vai ter falha só vamos tentar diminuir ela ao máximo só vamos tentar escolher as melhores soluções e agora o Brasil uma coisa que mudou para a gente outros países já tinham há certo tempo é a gente começar a ter as leis voltadas para o crime digital teve lá o AI-5 que falaram que também não passou acabou passando só a parte de cartão que agora cartão é como se fosse identidade você não pode clonar já tem um crime maior teve a lei da Carolina Dickman o que a gente tem que lembrar é que crime é crime sempre foi não é porque essas leis passaram que agora você pode ser preso por cometer um crime digital crime sempre foi crime pronto o problema é que como eu voltei quando você não tem uma especificação mesmo do crime digital você começa a inventar que é curioso peguem porque que os grandes hackers eram presos e vê aquele monte de coisa que você julgava era coisa que o cara tinha uma falha no Windows o hacker usava e depois você processava o cara civilmente pelo dinheiro que você gastou para atualizar o Windows como se fosse do culpa dele você precisava trocar o seu ambiente deixar ele mais seguro e não era incomum no começo a galera processar os hackers por causa disso e cobrar dinheiro do cara do tipo olha você mostrou para mim que eu tenho falhas eu corrigi custa 10 milhões você tem que me pagar porque foi você que mostrou hoje em dia isso já está mudando um pouco felizmente mas bom eu não vou me delongar muito porque eu não sou da área da advocacia eu realmente não entendo o que eu entendo é o que eu sinto o que eu vi no meu trabalho eu vi uma discussão se não me engano na Silver Bullet que é uma conferência acho que ela não vai mais existir mas teve uns por 4, 5 anos em São Paulo sou de São Paulo vocês percebem eu uso o Unicamp e tudo mais e uma discussão quando essa lei passou começou a ser aprovada que era um advogado defendendo que você pode continuar publicando seus exploits fazendo sua research que não tem problema e o outro lado os caras bravos inconformados falando que não que não pode mais que não vão fazer a grande questão e por favor alguém me corrija se não é assim que as coisas funcionam mas é como eu acho quando você tem uma lei nova você precisa de uma jurisprudência você precisa ver como que os juízes vão interpretar a lei e o que eles vão dizer não, isso não pode isso pode aí vem a grande questão essa é uma lei nova quem que vai ser o primeiro quem que vai ser o cara que vai querer ir lá ser processado pra ser inocentado e aí falar ó gente agora todo mundo pode o medo e o que eu vi nessa discussão e o advogado garantindo que não tem perigo mas e tinha uma galera tinha um donos de empresas que fazem pesquisa tudo falando ó eu não deixo mais soltar porque eu não vou querer que caia principalmente o medo que as empresas pegaram é que o patrão estaria falando pros funcionários pros pesquisadores fazerem algo ilegal isso já é um rolo maior até do que só pro cidadão que pesquisa e publica online dos que eu conheço dos brasileiros que eu conheço que depois eu eu ainda não tô com as referências mas eu vou por vai ter uma referência muito grande com essa palestra eu falei muito de exploits de research e eu acho que vai ser chato eu não pôr eles lá os que eu mais gosto não tô citando por nome todos porque eu vou deixar gente importante de fora mas eles continuam eles eu percebi assim eles não mudaram eles estão até porque é o trabalho deles então eles vão fazer o que ficar dois anos sem trabalhar esperando alguém ser processado não ia dar certo eles continuaram eu não posso dar detalhes de como a RSA viu isso mas do que eu já vi de outras empresas é que a nível empresarial isso não inclui a RSA mas a nível empresarial a maioria tá com um certo medo empresas que soltavam mais exploits e qualquer coisa assim elas já tão meio tipo porque a lei ela diz que é proibido é crime agora você produzir o que eles quiseram fazer pelo menos eu entendi é de proibir a pessoa de criar vírus então seria crime você criar um software feito pra causar algo malicioso em outro computador então seria um vírus seria um exploit o que a ideia não é lá tão ruim o grande problema é um exploit é exatamente isso é exatamente quando você dá um research e eu falo olha gente se você mandar uma string de 20 caracteres o Apache novo cai eu tô ensinando o planeta inteiro como derrubar o Apache entendeu já discutimos aqui espero que alguns tenham concordado comigo de que isso é bom você ensinar todo mundo mas ainda assim é o fato que você está ensinando e agora vem a grande discussão de como que vai ser interpretado será que até que nível vai e não sei a resposta até hoje é não sei se alguém aqui for advogado alguém aqui quiser dar uma uma ideia mas até agora sim o que está se aceita é que precisa da jurisprudência mas eles garantem que isso foi feito com carinho pra não atrapalhar os pesquisadores isso eles garantem apesar de que os pesquisadores em si estão dizendo que isso vai atrapalhar muito como eu não publico o exploit não faz nada eu só assisto mas fica essa questão bem complicada de quem se arrisca e acabou estragando porque eu passei o tempo inteiro aqui falando como é legal você soltar o exploit quanto dinheiro você pode ganhar como é bom pra todo mundo e eu termino falando que você pode talvez ser preso se você fizer isso mas vamos esperar quem sabe ano que vem numa palestra versão 2.0 a gente fale que está mais liberado mas repito os que eu conheço continuam fazendo eu não vi ninguém sendo processado por isso a ideia de se ter a lei do crime digital diferente do que a maioria estava achando a comunidade de segurança em si me pareceu bem favorável a maioria que eu percebi gostou da ideia estava na hora a gente estava atrasado de separar falar não um dedos é um crime e aquilo é um crime dá um pouco de dó porque por exemplo pegou na Europa quando teve aquele boom enorme do Lucec do Anonymous adolescente de 16 anos indo pra cadeia porque usou o Loic e aquelas porcariadas todas isso vai criar um problema também porque as vezes a pessoa não tem aquele consentimento as ferramentas de dedos eu nem resolvi falar muito porque nem vale muito a pena mas dá dó a ideia de que por exemplo um moleque vai abrir uma ferramenta por um IP uma URL apertar um gol e um mês depois ele vai pra cadeia está acontecendo na Europa tem vários documentários sobre isso foram presos era galera novinha mesmo que não estava por dentro não sabia a fundo o que estava fazendo e pô é sabia não sabia pra prisão é que no Brasil ninguém vai preso mas pra ser preso por um ataque que apertou um botão também é complicado mas é mas vai se acertando vai se acertando o Brasil está começando aí agora a galera vai começar a se acertar que interessante é ser a próxima vez que todo mundo desse um dedo possa prender aquele monte assim as prisões brasileiras cheias de script kids porque usaram o Loic e do Loic se fosse fazer se fizesse direito mas nem tudo é perfeito agora só pra o tempo estar acabando eu só queria mostrar um detalhe segurança como eu estou comentando eu acho muito importante a gente soltar as informações e que a gente tenha um conhecimento tenha um medo um awareness sobre segurança é importante que a gente fale que a gente demonstre por isso que eu sempre gosto mesmo se eu vou dar aula de programação eu faço questão de não só falar mas de mostrar pra assustar o povo e nisso algumas das ideias que nós criamos pra segurança são extremamente interessantes se todo mundo usar direito por exemplo acho que todo mundo sabe do certificado de segurança como ele funciona você tem ele é utilizado pra fazer a criptografia de dados e se ele for assinado por algum dos lugares que tem autorização pra assinar você recebe aquela mensagem que o site é seguro por que que tem essa assinatura? porque você paga pra ter um certificado assinado bonitinho simplesmente não faz o seu você paga porque a ideia é que se alguém te invadir se alguém tiver fazendo um main in the middle e trocar o certificado esse cara não vai ter um certificado bonitinho ele vai ter que criar um falso e aí você vai receber mensagens desse tipo que o certificado tá com erro pra isso funcionar o que que precisaria? que todo mundo tivesse medo de continuar num site com o certificado errado quem tem medo? ninguém tem medo dois eu também não gosto mas assim aí eu explico o porquê eu estudei na Unicamp a Unicamp como a maioria das coisas públicas no Brasil os certificados eles usam os dele então a primeira coisa que você aprende quando você entra na Unicamp na USP no Justiça do Trabalho tudo é você simplesmente ficar clicando em esse site é seguro esse site é seguro aí eu peguei dois exemplos o de baixo eu até já li no Bozo Security era um blog eu achei genial porque a cara de pau é que ele deu o tutorial passo a passo de como fazer o negócio de olha o site é seguro você tem que clicar as coisas em vermelho que vocês estão olhando que é o passo a passo de como aceitar um certificado inválido é do site da polícia federal então é a polícia polícia falando não gente pode entrar em site inseguro aí o dia que alguém invadir o site da polícia e trocar o certificado a não ser por exemplo o nosso amigo que eu já percebi que é meio paranoico ele vai ler ali e vai ver que não é o certificado da polícia eu confesso eu não leio o nome do certificado por exemplo na Unicamp chegou uma hora que era no automático eu tinha instalado ali é que ele ia avisar que não era o mesmo que eu tinha instalado eu ia achar estranho mas estamos também num nível diferente isso daqui é feito para proteger a galera normal galera normal se você mesmo não utiliza ensina o cara que é normal que sites válidos o cara consegue passar e não tem problema toda a ideia de ter o certificado assinado vai para o brejo porque as empresas onde o povo já tem a noção de segurança vão continuar usando mas o povão acha a coisa mais normal do mundo então toda uma ideia que é super interessante que fizeram com cuidado que as empresas gastam dinheiro para ter esses certificados assinados que se a gente teve toda uma hierarquia para ter isso simplesmente não serve para porcaria nenhuma porque a gente criou a cultura de que se o certificado não está assinado é ok você passar e paciência e o de cima também é o exemplo do da Unicamp ensinando ele está falando o na Unicamp eles falam que os browsers eles estão seguros demais é tipo não o browser é super seguro e não gosta do nosso certificado tipo ele ele está exagerando gente sabe poderia gostar literalmente está escrito isso então tipo e só para muito rápido porque agora esse é o meu trabalho mas eu não posso entrar em detalhes não é só a comunidade de segurança da parte legal e boa que se ajuda hoje em dia existe um negócio chamado fraude como serviço a gente tem software as a service a gente tem infrastructure as a service e a gente tem fraude as a service e é super lindo como você consegue cometer fraude sem saber nada basta você ter uns bitcoins você tem uma lista você não tem uma lista de e-mails você compra você tem mas você não sabe escrever vírus você compra você pegou aquele vírus em Delphi que quando você compilou o antivírus fica falando que é vírus você compila manda para alguém o cara usa um packer mexe aqui mexe ali pronto o antivírus não pega mais você paga um bitcoin você dá um ataque de dose gigante em alguém por um bitcoin você dá um ataque de dose que a grande maioria de empresas do Brasil iam cair também só na base do bitcoinzinho então enquanto a gente tem que se ajudar porque eles lá estão se ajudando a um preço de um bitcoin eles se resolvem tudo ali os seus problemas então se a gente for deixar eles se organizarem eles se ajudarem enquanto a gente fica aqui e a gente for ficar brigando que era o que a gente fazia até agora que era empresa grande brigando com o pesquisador e tudo mais a situação vai ficar muito ruim aqui está só o black hole que é um exploit kit que você compra o cara atualiza tudo e ele põe todos os exploits aí numa interface bem amigável você põe o site eles já saem invadindo faz tudo o que você precisa dúvidas? então muito obrigado foi bem divertido valeu espero que tenham gostado Obrigado. Obrigado.